E ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E eu pedi o braço, quer ver, caralho, caralho O moço do meu coração, você pega e me acha o pedido Os beijos e abraços, e cada um chato, mas já tem o domingo Me disse em poucas palavras, por favor, entenda o seu nome Vai ficar na minha cabeça, não faz nada de mim Mas eu não posso ser amigo, não fica alguém que eu não falei Se ainda existe aqui comigo, tudo é o meu não sei Eu sei o que eu vou fazer, pra continuar minha vida assim Se o amor...